Salve, salve rapaziada! Geração Gamer na parada! Mais um vídeo sinistrão do nosso goleirão Garra que tá aqui do nosso lado e o bagulho hoje tá mais do que insano, né Garra? Porque é a grande final do Campeonato Brasileiro, o último episódio dessa temporada é tudo ou nada pela vaga da Liberta. Vamos ganhar a Garra? Vamos! Vai levar ou não vai, cara? Responde aí pra galera. Vai, vai, ó! Vai sim, vai sim, mano! Vamos pra dentro! E ele ficou doidão agora. Só lembrando que estamos em oitavo lugar, empatado com o sexto, que é a última vaga pra Liberta de pré-libertadores. O Flamengo tá nessa vaga, mas ainda tá tudo indefinido. E é tão indefinido porque se liga, tem jogo fora agora contra o Bahia, depois pegamos o Palmeiras na Arena do Grêmio, Amistosos da Celestas. Será que o Garra faz a estreia com a Amarelinha? Ainda temos também o São Paulo no Morumbi e olha só os dois últimos jogos. Atlético Mineiro em casa e fechamos contra o Flamengo no Maracanã. Pode ser o jogo pela vaga, né? Os dois estão na disputa. Tô preocupado com a formação de sempre e olha só o que o nosso treinador meteu agora. Tirou o Diego Souza, veterano, tirou o Soares, ele meteu o Vina de centroavante, véi. Tô meio sem entender até agora, mas são cinco jogos, são cinco decisões. Já desce o cacete no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga lá no Instagram pra gente trocar uma ideia. Confiram também o Geração Gamer 2, o nosso canal de futebol mobile. O link tá aqui na descrição e agradecer a galera da 1xbet por essa parceria. Dez episódios aí patrocinados do Goleirão Garra. Valeu a todo mundo, né, que fez aquela pezinha aí e ajudou demais ali utilizando o nosso cupom. Bola tá rolando pra cima do Grêmio, que não, pra cima do Bahia. E olha só a torcida ali comemorando, comemorando com o Vina. Véio, eu vou ser sincero com vocês, eu já mostrei desde o início a minha insatisfação pelo treinador Meteu Vina de centroavante, já que ele é meio atacante no nosso time aqui, mas deu bom demais. Falha grotesca dos dois zagueirões, ele recuperou e botou lá dentro. E tem o Matheus Bahia chegando ali, vamos sair de soco, saímos bem, mas a sobra atacou o Bahia. O Iago tentou, hein, voltou com o Matheus. Ainda o tricolor baiano metendo pressão, tentando de tudo esse gol de empate. Eles tão com a torcida lotando a fonte nova, né. Tão brigando aí por alguma coisa interessante no campeonato ou tentando se livrar da degola. E tem o Vina ali já mandando uma sabucada pra defesa desse paredão do Bahia. E tem jogada aí no segundo tempo, a gente tem que segurar esse 1x0, mano. Vitória importantíssima, pode nos colocar aí no G6. O Iago vem tocando o Bahia, troca passes ali com muita facilidade, porque a nossa marcação tá mais recuada, né. A partir do momento que eles chegam perto da grande área, já perdeu o Playboy. Vamos aí pegar esse contra-ataque, vamos caprichar time. Bola pro Vina, tapa de ladinho daquele jeitinho, tá, Belinha? Chegou pro chute, travado. E olha aí o Bahia errando o passe novamente. Foi assim o nosso gol. Vina com ela, tocou, vem o chute de longe na trave, moleque. Carimbou e tá balançando até agora a trave. E tá parecendo que tá tranquilo, mas o Bahia finalmente conseguiu furar ali a nossa defesa com uma bola de lançamento. Só que a gente tava atento, né, e o cara ali pegou mal nela. 42 minutos, olha o Biel, olha o Bahia descendo com todo mundo geral ali, empurrando. O Grêmio só se defendendo, ele vai dar pênalti, mano. Ele vai marcar pênalti. Ah, velho, não acredito, mano. Não acredito em um pênalti no finalzinho da partida. E foi quase que de fora da área, mas pela ação do juiz eu já imaginava que seria. Ó, ah, realmente foi, cara. Tava em cima da linha. O Bitelo teve a chance de fazer o segundo, bateu na trave. Agora a pênalti pra eles, a gente depende do paredão. Vamos lá, garra. Mais do que nunca essa defesa é importantíssima. O Biel veio... Ah, mano, o Biel bateu no canto oposto. Ah, que isso, cara. O Bahia empatou o jogo. Levanta a cabeça, mantivemos aí a oitava posição. Agora é trigésima, quinta rodada. Um paredão de dificuldade. Encarando o Palmeiras, mas é mando de campo. Vamos lá, hein. Primeiro ataque, olha como tá lotado a arena do Grêmio. É recorde de público na temporada. Bola cruzada. Ferreirinha. Ferreirinha. É gol do Grêmio. Vamos pra dentro, vamos pra cima, moleque. Vamos vencer o Palmeiras. Bora lá, moleque. Achou nas costas da marcação e o goleiro Vinícius nem chegou perto. Jogada, hein, mano. Jogada pela esquerda. Ferreirinha disparou, ligou o modo turbo. Vamos que vamos. A fase dele tá boa. A cruzamento. Gustavo Carbagio é do Grêmio. O segundo nos dois ataques. Há muito tempo a gente não faz isso, né. Normalmente perdemos um quinqualhão de gols até fazer um a zero. E olha o Dudu dominando. Tocou pro Hendrick. Vai quieto a Paredão Garra. O Paredão tá on fire. Se a gente não pegou o pênalti, pegamos muito bem esse lance agora. Se liga que no lançamento do Garra deu o contra-ataque pro Grêmio e pode ser o terceiro, hein. Moleque acertou um bolão ali. Olha o Suárez. O Suárez, essa temporada não é a dele. Tem mais um escanteio pro Verdão. Bruno Tabata na marca do pênalti ali. A defesa tira. O Dudu tem a sobra. Não chuta, hein. Prefere tocar lá do outro lado pro Vanderland. Dudu novamente. Já Ilson fechando o Grêmio na bola. Na bola, moleque. Tem mais um escanteio pro Palmeiras. Já é o terceiro só nesse finalzinho de jogo. E agora veio o Tranquilo aqui pro Garra. Vamos dar a saída lá na frente, mano, com o Ferreirinha. Fim de papo, rapaziada. Ferreirinha e Felipe Carbagio. O Garra defendeu. Fizemos a parte. A gente vence em casa o poderoso Palmeiras. 35ª rodada. Olha só a tabela, papai. Chegamos no G6. Passamos o Vasco aí no saldo de gols. E a um pontinho do Flamengo, que é o oitavo. Amistosos pra Copa do Mundo. Banco de reservas 3x0 na Itália. E Banco contra a Argentina. Mano, como eu queria fazer a estreia pela seleção jogando contra os argentinos. Mas a gente acabou perdendo por 1x0. Já estamos aqui no túnel de acesso pro Morumbi. É jogo duríssimo, mano, contra o São Paulo. É só paredão. Só jogaço. Temos agora o São Paulo, depois o Atlético Mineiro. E fechamos o campeonato diante do Flamengo no Maracanã. O time começou bem ali, hein? O Cristaldo cavou essa falta em cima ali. O Rodrigo Nestor, parece. É uma cobrança frontal, véi. Vamos caprichar. O Garra ainda não é o batedor oficial. Bola defendida. Explodiu na trave. Impressionante. Olha aí, cara. O goleiro tocou nela e o Jandrei acertou ali. Mas ela ainda bica na junção das traves. O Grêmio tá jogando bem. Até o momento só dá o time gaúcho. Olha a jogada ali. Toque pro meio pra bater, pra fazer. Jandrei buscou. Ele na vida real não chega nem a metade do que ele tá catando nesse início. E bola ali. Marcos Paulo dominou. Bateu. Espalma. Agarra. Vai trabalhar, meu goleiro. Fica ligado. Pede essa aqui, ó. Vamos dominar. E já tentar acionar lá na frente pra o ataque funcionar. Mas não deu tempo, né? Fim da primeira etapa. Grande defesa. Importantíssimo esse empate por enquanto. E o Gabriel Neves ali na jogada. Vai sobrando com o São Paulo. A gente vai revelar o nome do Garra. Mas, cara, fiquem tranquilos. É em breve. Eu sei que eu tô enrolando pra cacete. Mas vamos achar o episódio ali certo pra revelar o nome do Paredão e também o time pra que ele torce. Já vamos tentar ligar aqui que o time tá tocando muita bola boba, ó. Dá essa invertida. Muito forte. Não. Deu bom. Marcos Paulo tabelou com o André Anderson. É o São Paulo tentando chegar um pouquinho mais no segundo tempo. Ah, ele vai dar outro pênalti, mano. Não acredito. Ele vai dar pênalti. Ele vai dar pênalti ou falta? Já teve um nesse episódio. Teve um no último. Parece que estão na busca ali pra arrebentar o Grêmio. Nessa jogada, domínio ali. E, cara, foi pênalti. Foi, mas eu acho que ele deu falta. E é isso mesmo. O jogador do São Paulo tava dentro da área. É verdade que quem fez tava de fora. Aí, mano, só o VAR pra decidir. Mas segue a bola pro São Paulo. Ao meu ver, a gente foi beneficiado dessa vez. E tem falta prontal de novo. Parece que a gente quer tomar o gol, mano. Só pode. Tem bola ali. Rodriguinho na batida. Ele prepara. Ele manda. Bola desvia. E quase mata a gente. Tem falta, hein, moleque? Quem sabe nessa finalzinho de jogo. Bola lançada na área. Atiraram de graça, mano. Sobra a gremista. Tá tranquilo, mano. Vamos ver quanto de acréscimo. Garra tá aqui no bico do Urubu pra ir pro ataque. São três. Não vai dar tempo de contra-ataque. Então se manda o paredão. A vitória aqui seria espetacular, extraordinária. Bola cruzada pro Garra. Pro Garra. Pro Garra. Mano, 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 mano. Mil vezes, mano do céu. Cara, se ele fosse destro, essa bola tava na rede. Veio na canhota. A gente já chutou de primeira, né? É goleiro, não tem tanta habilidade. Apesar dos nossos treinamentos forem pra isso. A bola do jogo. E fim de papo, cara. 0x0 a gente teve a bola da vitória. Secando a galera, hein? Secando a galera no extremo. Flamengo perdeu do Corinthians. Com esse empaio. Ah, o Atlético venceu 1x0, né? Mas o Galo ainda tá atrás da gente. Tá em décimo. Agora é confronto direto. Caímos pra oitavo. O nosso maior rival nos passou. Mas quem tá indo, por enquanto, pra liberta é o time do Vasco. Vamos lá, senhoras e senhores. É o nosso último jogo em casa. Duelo contra o Galo. Tudo ou nada. Tanto pra gente quanto pro Galo. Quem perder essa partida já tá fora das chances aí de Libertadores. Vamos, 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 paredão. Não pode dar bobeira com o time do Galo. Ainda mais quando eles têm um incrível Hulk. O Hulk dominou, soltou a sapatada. E o paredão garrabusca é lá no cantinho baixo, mano. Canto esquerdo, bola dificílima. Tem bola aí de escanteio já na sequência. É o Galo vindo pro tudo ou nada. Vindo com tudo. Otávio recebe essa. Tenta ali limpar. Não, pai. Hoje não. Vamos pra cima, Grêmio. Terminando aí o jogo. Primeiro tempo. Tem jogada de ataque. Tá fluindo o PP. dele pro Suárez. Suárez tocou pro Ferreirinha. Pro Ferreirinha. Tá dentro. É do Grêmio. 1x0. Joga dessa luz. Então Suárez toca. Ferreirinha acerta um chutaço. A gente tá na frente. E tem um Galo vindo com tudo. Olha o Zaratio. Tentou pintar. Demorou demais pra finalizar. E vai acabar o primeiro tempo. Tá 1x0, véi. É só segurar esse placar. Se não vazarem o Garra, a gente garante 3 pontos e podemos voltar pro G6 pro duelo direto contra o Flamengo. Ó, já vamos começar no ataque aí a segunda etapa. Bola do Suárez tabelou. Lançamento pra ele. Vai sair na cara do Everson. Vamos, 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 vamos. Suárez. Suárez. Luizito Suárez. A fase tá voltando. O veterano artilheiro. Bota lá dentro o jogo. Importantíssimo. Gol mega. Importante. Tanto pra Saldo, quanto pra dar um respiro nessa primeira vitória aqui em casa. Pra decidir a última contra o Mengo. Zarate. Tocou pro Hulk. Protegeu pra lá, pra cá. Penteou. Soltou. Bumba. Passou perto. E dominou. Vai ganhando de 2. Bola travada. Na finalização ficou reclamando de falta. Lamentando. Hoje não, Hulkão. Hoje não. Bora pra matar, time. Vamos lá. O terceiro gol seria o dia mais lindo da nossa história nessa temporada. Suárez para no Everson. Alan Souza. Alan Souza. Rede. O Galo volta pro jogo. A defesa não marca, mano. Ficaram dando sopa. E o jogo pega fogo, mano. 40 minutos tem falta ali. O Galo já se manda, se demanda pro ataque. Otávio ali no Sarávia. Véi, vamos, Grêmio. Volta geral, geral. Vamos voltar. Bola pro Hulk. Preparou o Canudo. Guardou. Ganhou do Mano. A defesa. A gente tá vencendo o jogo. O time tá seta pra cima. Por que não voltou a seta, cara? A gente deixou o Galo empatar, mano. Chute do Hulk ali nessa distância não tem como pegar. É muito forte, mano. É uma atralitada. Olha como ele dominou. Sá, quase que a gente pega. Olha só a saída de bola, hein. Vamos lá, véi. Vamos lá. Soares dominou. Girou pra cima do Natan Silva. Balança. Que jogo é esse, mano? Que jogo louco é esse? O Galo empatou. Depois de tá tomando 2x0. Mas o Grêmio não se acovarda jogando na arena do Grêmio. Suárez mete o segundo dele. É giro de centro. Avante 2. 2 dele. 3 do Grêmio. E o Hulk domina. Vai acabar o jogo. Tem mais um lance. Kaneman sensacional. Volta lá na frente, mano. Bica pra frente. Fim de papo. Mano. Vencemos, véi. Vencemos. A gente tira as chances do Galo de Libertadores. E seguimos firmes e fortes. Secando quem tá na frente. Boa, Soares. Hora de secar. Um dos times à frente era o Inter. Ah, mano. Meteram uma goleada no CRB. Outro time é o Vasco. O Vasco goleou. Tom Benzzi também. E fora de casa. Olha o drama, mano. Não adiantou de nada. A gente segue em oitavo. E a gente só chega até o 62 do Cruzeiro. Mas não temos o saldo deles. Então a gente tem que vencer esse jogo do Flamengo. Temos que secar o Inter e secar o Vasco. No caso, mano, o Vasco pode até empatar. Mas se vencer o Vasco ou o Inter já era. O Inter a gente ainda pode tirar dois de saldo. Ah, mano. Tá difícil, hein. Tá difícil. O Flamengo já não tem chances. Talvez pode ser uma boa pra gente. E olha só no calendário. Ah, mano. Vamos ver ali. O Atlético Mineiro joga em casa. Já tá eliminado. Não tem chances. Mas o Vasco tem um jogo dificílimo contra o Furacão. Que venceu a Copa do Brasil. Jogo fora de casa. Aí tem muita chance. E o Inter? O Inter fora de casa. Duelo direto contra o Cruzeiro. Vou torcer pro Cruzeiro. Porque pra eles a gente tem que tirar muito o saldo de gols. Oh, mano. Jamais vou torcer pro Inter jogando pelo Grêmio, né? Cara, Maraca tá lotado, velho. Tá lotadaço. Vamos lá pra dentro. Eu acho que talvez, né, mano. O Flamengo pode ter alguma chance ainda. Não tenho certeza. Mas acredito que não. Só se tiver uma combinação bem louca. Ou mesmo se não tiver, tiver essa combinação, eles já não tem mais chance. Bora, time. Primeiro ataque é nosso, hein. Vamos caprichar. Lançamento pro Suárez. Tá demais. Aí depois do último jogo. Vai ganhando. Foi pênalti. Foi... Ah, mano. Cristaldo. Como um cara profissional de futebol perde um gol desse sem sequer acertar a direção do gol. A bola veio limpinha pra ele sozinho, mano. Não tinha ninguém nem a dois metros de distância marcando. Ah, que chance, mano. Ah, isso aí pode fazer uma falta gigante. Já vamos aparecer aqui um pouquinho, tentar ligar essa lá na ponta, mano. Pra botar o time mais ofensivo. Mais uma bola, mais uma pro Pedro. O Gabi chega. Voltou. Arrascaeta. Gerson. O Flamengo tá com a artilharia pesada ali em campo. Mais um cruzamento. O Pedro tentava uma bicicleta. Aí o Pedroca de novo limpou. Bateu. Espalma. Garra. O paredão funciona. O paredão segura o zero. Aí a gente depende do ataque. Mas não podemos, em potência alguma, tomar gol. O Garra foi lá e buscou essa. Arrascaeta. Levantamento. Bola venenosa. Vai pingando, sobrando pro Flamengo. Ainda com a rasca. Tentava no Everton Ribeiro. Aí o Igor Jesus tá com a posse de bola. Tocou pro Gabigol. A gente escorregou, mano. Agora contamos com a sorte. E vamos, mano. Já chegando nos acréscimos. Vai acabar o jogo. Mas a gente tem essa chance. Bola pro Suárez. Bora pro Suárez. Vamos, Grêmio. Vamos, Grêmio. Mano, merecíamos. Merecíamos fazer esse gol. O Garra defesaça. O Suárez bola na rede. Essa dupla vai longe. Tá acabando o jogo, mano. Tá terminando a partida. Flamengo todo no ataque. O Grêmio tentando o segundo. Pode ser agora. De jogo não vai ter mais contra-ataque. O Garra já perde. Já vai. Já domina. Capricha. Garra tentou. A pinta pra cima do Gerson. A de zoeira, mano. Vencemos. Agora, véi. Os jogadores estão se despedindo aí do fim da temporada. Vamos ver o que vai acontecer, cara. A gente sabe que dependemos de uma combinação de resultado. Inter e Vasco da Gama jamais podem ter vencido. E se a gente perder essa vaga pro Inter, vai ser uma tragédia toda essa temporada. Torcida ali tá aparecendo, né? A gigante maioria, claro, é de flamenguistas. Mas a torcida do Grêmio também tava ali. Olha o Garra. Aplaudindo de perto, hein, mano. Todo o apoio da galera. E pela felicidade dele, talvez, deu bom. Olha aí, rapaziada. O Internacional venceu o Cruzeiro fora de casa por 4x2. E o Vasco meteu 4x0 no Furacão. Goleada. Goleada fora de casa jogando na Arena da Baixada. Totalmente, mano. Sem noção. Com isso, a gente manteve aí a oitava posição, apesar das duas vitórias seguidas. E ficamos empatados com o Inter, o sexto colocado. Justamente quem passou, ó. Se a gente tivesse um pouco mais de saldo de gols, passaríamos o Cruzeiro e também o Inter. Nosso maior rival foi pra Libertadores. E a gente ficou aí, ó, só na saudade. Agora eu quero saber de vocês o que a gente faz. Ah, o próximo episódio já vai abrir a janela de transferências. E a gente fica no Grêmio só jogando Copa do Brasil e Brasileiro. Ou a gente tenta, de repente, esperar aí uma oferta de um time europeu um pouco melhor que o Bochum que a gente jogou. Ou, de repente, um time que vai disputar a Libertadores. No caso, o Fluminense, Corinthians, Fortaleza, Palmeiras, Vasco. O Inter não, né, mano? Senão fica meio sem noção por enquanto. E, caras, o Furacão, né, que ficou em décimo segundo, mas venceu a Copa do Brasil e tá na Libertadores. Deixa aí nos comentários, então. Tamo junto sempre e até a próxima. Aqui não tem reset, tá ligado, né?